Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Conexão Patife no seu segundo episódio Sim, tem o nome, sim a câmera tá em lugar diferente, o que pode vir a mudar nos próximos dias também Mas o que importa é o conteúdo e vamos falar das principais notícias dos games E vamos começar sem enrolar muito porque tem muita coisa pra falar hoje Aí anunciou hoje a beta do Star Wars Battlefront no início de outubro Eu joguei, eu tive a chance de jogar Star Wars lá na E3 e o jogo tá sensacional Vamos disponibilizar o modo de jogo que dava pra jogar lá na E3 Que é o modo 40 pessoas no mata, mata, mata Mano, o jogo tá incrível, são mapas incríveis, é uma jogabilidade sensacional Tá muito legal mesmo Eu fiquei muito ansioso com essa notícia e estou ansioso pelo lançamento dessa beta agora em outubro E vamos ver se esse jogo tem um potencial de talvez criar um cenário longo Não há uma longa história no mundo dos games Mais do que, por exemplo, o Battlefield Hardline Que acabou pela sua temática deixando muito a desejar Principalmente dos tipos de fãs de FPS que gostam muito do BF4 Então não teve o sucesso esperado Vamos torcer pra que Battlefront realmente venha com tudo Pra quem não jogou os clássicos É o mesmo esqueminha do Battlefield só com personagens do Star Wars O que deixa a coisa muito legal A trilha sonora é muito boa, os efeitos Vai dar pra jogar com o Darth Vader, com o Luke Skywalker Mano, sério, pra quem é fã de FPS de Battlefield é um prato cheio E pra quem é fã de Star Wars é um prato cheio E pra quem é fã de Battlefield e Star Wars Isso é um pedacinho do sério Isso é uma ejaculação, isso é comer um manjar Eu não sei, eu não consigo descrever o que pode ser pra uma pessoa que é fã de Battlefield E fã de Star Wars O que o Battlefront vai ser pra você, meu amigo Tá disponível hoje no Xbox One a demo de Forza 6, galera Esse que vem com uma promessa de ser o melhor jogo de corrida de todos os tempos Se você tem Xbox One, aproveita porque é gratuito E é por tempo limitado Então baixa, já dá pra testar alguns mapas Inclusive, se não me engano, o Rio de Janeiro já está disponível Pois é, Forza, os outros Forzas já foram muito bons Já joguei aqui no canal Tem amigos meus que nem o Stereo e o Reginho Que são profissionais em Forza E eu acho o animal, pra quem gosta de automobilismo Essa notícia é muito boa E eu não testei ainda Mas talvez eu teste, talvez amanhã tenha vídeo aqui no canal E se você já testou, deixa aí no campo dos comentários o que você achou Eu, como um amante de jogos de carro e de corrida Estou bem ansioso para testar Saiu hoje o Metal Gear Solid e o Mad Max Eles saíram praticamente juntos Não, eles saíram praticamente juntos Eles saíram juntos E se você for comprar para PC Na Steam, na G2A, você vai conseguir pagar um preço mais legal no Mad Max E uma bela facada no Metal Gear Agora se você for comprar para console, amigo Eu tenho um pouquinho de dó de você Porque ambos vão sair com full price Então estamos falando em 450 reais Pelo menos, pelo menos 400 Vamos chutar baixo Pelo menos uns 400 reais Em must plays Ou seja, jogos que você deve jogar O Metal Gear está sensacional Eu já consegui jogar Está um cenário incrível É mundo aberto, para quem não sabe Então assim, mano Está muito bom Sério Eu estou pensando no conteúdo que eu vou produzir Antes de trazer aqui para o canal Então eu estou jogando bastante Eu quero pegar algumas coisas legais Tem muito easter egg Tem muita referência Tem muito segredo Tem muita coisa para trazer Além necessariamente da campanha E provavelmente aqui no canal amanhã Teremos vídeo de Metal Gear Mad Max eu já joguei também lá na E3 Há seis meses de atrás O jogo estava fenomenal Eu não sei Eu vi alguns feedbacks negativos do público Não vi nenhum review negativo do Mad Max Mas eu realmente não sei Eu estava bem ansioso pelo Mad Max É sério Se eu pudesse Eu pararia de fazer tudo na minha vida E não voltaria a aparecer na sociedade Nas camadas da sociedade Até terminar ambos os jogos Mas enfim Vai do gosto de cada um Aliás fica a dica para o Metal Gear Os servidores estão com um problema Para você jogar offline É só você pausar E ir lá no Desconect E curtir Porque a experiência offline É completa Você não precisa do multiplayer E fica a dica Não incentiva Essa loucura da Konami De colocar vendas em game É uma maluquice É um jogo muito caro Para eles estarem querendo vender coisa Dentro do jogo Então essas são as dicas de hoje E esses são os dois Grandes lançamentos Eu preciso terminar esse vídeo Logo para ir lá e jogar um pouquinho mais Tá foda E fica a dica Por 10 dólares Você pode ter a coleção completa Do Tom Clancy Quando eu digo a coleção completa Do Tom Clancy Eu estou falando de mais de 4 jogos Do Splinter Cell Estou falando de mais de 4 Rainbow Six Sim É um bundle completo É incrível E pela bagatela De 10 dólares E o melhor Esses 10 dólares Você pode ainda direcionar eles Para a caridade Como? Eu vou deixar aí na descrição O link para o Humble Bundle Se você não conhece É um lugar que você paga O quanto você quer Para aquele bundle Tem um valor mínimo Tem um valor mínimo Então você pagar Tipo acho que 6 reais Você desbloqueia Grande parte do conteúdo Do 10 Você libera o Splinter Cell Blacklist E o Ghost Recon O último que teve O Modern Blah E você pode designar esse dinheiro Para instituições de caridade Não são infelizmente brasileiras São americanas Mas são instituições de caridade Não importa né Se você quer ajudar Você quer ajudar seres humanos E não nacionalidades E além do que Você pode ter esse bundle Incrível de jogo Se você já jogou esses jogos E aí eu não recomendaria muito Você pegar o bundle Porque o bundle Ele vem pela Uplay E pela Uplay Só vale a pena Se você nunca jogou os jogos Se você quer zerar esses jogos Se você quer guardar na coleção Os jogos não vêm infelizmente Para Steam Obviamente só para PC né Espero que eu não precise falar Se não quer os Rumble Bundle Eles tem vários descontos E grande parte da renda Que eles arrecadam Vai para instituições de caridade Então de qualquer maneira O link está aí Não é um patrocínio Mas é sempre bom Ficar de olho lá no Rumble Bundle Porque as vezes aparecem Ofertas incríveis Tipo essa E vale a pena aproveitar Então esse foi o segundo Conexão Patife Eu espero que vocês tenham gostado Eu queria agradecer O inscrito Kevin Que eu esqueci Pera É isso mesmo O inscrito Kevin Que deu o nome Conexão Patife Eu achei muito legal Porque querendo ou não É uma maneira de eu trazer Aquilo que eu achei mais relevante Do mundo real Para vocês Se vocês tiverem ideias De formato Por favor não esqueçam De comentar É muito importante É vocês É o seu feedback É o seu comentário Que está construindo Esse canal Nessa nova fase Onde eu estou investindo Muito em qualidade Muito em conteúdo Muito em ser diferente De tudo aquilo Da internet Hoje mesmo teve dois vídeos Eu acredito que você não vai ver Mais nenhum canal E eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Porque realmente é um formato Que me dá um pouco mais de trabalho Para fazer Mas eu estou ficando muito feliz Com os resultados Estou ficando muito feliz Com o retorno Que eu estou tendo de vocês Então eu espero que esse retorno continue Se você gostou E se você quer que ele continue Não deixe de clicar no joinha E mandar esse vídeo Para algum amigo seu Manda Fala caralho Olha como o Patifio Está fazendo um conteúdo da hora Diferente Não sei o que É um formato Que a gente não está muito acostumado E pá Porque aí você deixa o Patifio Muito feliz Beleza? Pessoal Muito obrigado Pelo apoio de vocês Eu espero vocês Numa próxima E lembrando Que se você não me segue No Twitter É bom que você siga Porque quando aqui no Conexão Patifio For rolar Ask Patifio O link vai estar Aí na descrição Para que você não perca E você possa mandar Sua pergunta também Beleza? Então é isso aí Muito obrigado Tamo junto Um abraço Até a próxima Valeu